Música Slater, irmão Como é que é, cara? Como é que tá? Eu acho que eu tô legal Que horas é sua festa hoje, cara? Nove e meia, cara Nove e meia? Ah Eu passo lá Ah, figura Mando 15 horas por dia Mando 15 horas por dia Doan Bernstein A convenção democrática de 68 Tenha sido o período mais difícil da minha vida Toma aí Prova 15 pratos Me arranja uma de 10, cara Eu te pago sim Tipo terça-feira Toma aí Xibanga Quem é? Kevin, dá um pulinho aqui, por favor Esconde isso aí Droga Kevin, tem uma pessoa aqui pra falar com você Toma Sobra o que? Abre lá a porta, vai Slater, esconde isso aí Abre a porta Some com isso Oi, pai O que foi? Você encomendou barris de chope? Não Mas tem um cara lá embaixo Dizendo que foi você Sério? É Peraí, peraí E caramba Ele disse que eu pedi barris de chope? Isso Ele disse que deveria entregar na casa do Pickford Nesse endereço? Nesse endereço Engraçado Eu vou até lá ver o que que tá acontecendo É, eu acho melhor Ei, ei, ei Cara Você não chegou meio cedo? Ah É, uma hora e meia antes É que eu quis vir mais cedo pra ver se tinha alguém É que eu tenho um esqueminha pra hoje a noite Você tá entendendo? Acho que bateu na porta errada Ih, rapaz Eu acho que eu bati na porta errada mesmo Ah, desculpe Eu errei o endereço Não, isso acontece Abraço Você ia dar uma festa hoje à noite, filho? Que conversa é essa? Desfaz as malas Não vamos a lugar nenhum Frank Frank Falta um Pickford O que que tá vendo? Tá, que por quê? O que que houve com a festa? O que que eu podia fazer? O meu pai atrapalhou E o entregador me ferrou Fica de olho Tudo bem A gente tem que correr Saca só, cara Eu vou receber um pacote no domingo Olha só Olha Olha Que legal Olha só Gostei da língua Quem pintou? Foi a Michelle Olha A Shavoni ainda está zangada comigo Mas eu vou resolver Por que que vocês estão fazendo? Abastecendo Você sabe A gente se vê por lá Tudo bem Até mais Tchau Tchau Slater, você parece um idiota O que foi que eu fiz? Até mais Até mais Ah, cara Para com isso, tá? Bicho Mulher não se liga nisso Cara, mulher não se liga em nada Essas garotas da nossa turma São todas puritanas, cara Não servem nem pra piranha, entendeu? Ah, meu Deus E essas garotas aí Elas são selvagens Nossa turma não tem mulher, cara Slater, eu vou te dizer uma coisa Eu tô achando que você não é chegada É o que tá me parecendo, Slater Você não é chegada Cara, é qualidade, não é quantidade Entendeu bem? Olha só Deixa eu entrar na faculdade Eu tô louco pra entrar na faculdade Quando eu entrar na faculdade Eu vou fazer um bang, 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 bang Encoste, encosta, encosta, encosta Pra direita, pra direita, pra direita Eu quero pegar um altão de lixo Vai, encosta Vai, calouro fresco, joga logo Joga logo Encostei Eu falei de Maurício Fez um strike naquele vidro Você é pirado Não, você é muito pirado Aí, pessoal A cerveja acabou Vamos ter que abastecer Eu não tenho dinheiro Quem tem? Mas eu dei o dinheiro pra ele Cadê o seu dinheiro? Não importa não Eu pego na mão grande O que você vai fazer, cara? Roubar? Claro É o meu ramo Agora o calouro vai ter que vigiar pra gente Eu não quero encrenca, não Você quer, Pink? Não, não, não Não tô nessa, não Muito cuidado, hein? Calouro Vai com Deus Zigue-zague, zigue-zague Entra aí, vai Parem aí, não tentem nada Ou vou atirar em vocês Dom, devolve a cerveja Eu paguei por ela Quebraram a caixa de correspondência, não foi? Olhe nos meus olhos, Punk Eu não sei do que está falando, senhor Mas eu sugiro que... Você quebrou, não quebrou Quebrar a caixa de correspondência é uma ofensa séria Mas eu já chamei a polícia Eu acho que vocês deviam sair do carro Se manda Bem devagar Pisa fundo, pisa fundo Acho que decidiram colocar isso aqui Quando estavam construindo a hidrelétrica E foi uma boa ideia Daqui você pode ver a lua todos os dias do ano, sabia? É, só que não fazem a manutenção E essa coisa pode desabar a qualquer momento Então é melhor tomar muito cuidado Opa! Essa torre foi interditada, cara Porque uns calouros bêbados caíram Caíram lá no meio e deram pra caber Imagina quantas pessoas estão transando agora Adivinha o que passou pela minha cabeça Transando por aí Nós somos ETs, bicho Somos selvagens Selvagens Peraí, bicho A música é sobre o quê? Ele tá falando a verdade É sobre ETs Sobre ETs? É isso É claro que ele não comprou erva Você tá brincando, cara Ele tem uma plantação de erva Eu tô falando de canteiros Ele planta erva lá no Monte Vernon Que Monte Vernon, cara Ele planta em tudo que é lugar Era muito legal, bicho Ela cuidava dos canteiros, meu camarada É o que eu tô dizendo Ela secava, moía e vendia Porque você sabe Eles tinham que distribuir o bagulho Porque eles, eles Você já examinou a nota de um dólar, meu amigo? Tem muito a ver com isso na nota de um dólar Ela é verde, não é? Oi, bicho Eu tô sem sorte, cara Tudo certo? Então, gente Bik4 Vem aí, que horas são? Que tal a gente apertar um baseadão Em homenagem ao seu treinador Conrad Eu tô a pena